É né, trabalhei a semana inteira, hoje estou de folga, hoje é dia de lavar roupa, já estou ficando sem roupa Ainda bem que não está chovendo né, está fazendo só frio, e se só frio, seca a roupa né gente Então vamos pegar agora, aproveitar essa folguinha, vamos lavar todas as roupas que a gente tem Vamos dar aí uma geral nas roupas, deixar tudo limpinho aí A gente tem uma folga, é isso que acontece, expectativa versus realidade Tem que ser assim né Fala Grisada, do canal Gabi Henrique, que eu fiz um videozinho pra vocês, mais ou menos curtinho É bem assim né, a gente quer sair esse programa pra fazer algo Principalmente quando se programa né, junta aquele dinheirinho, faz tudo aí O filho adoece, fura o pneu do carro, estraga o meu da chave E é sempre assim, o cara vai lá, junta o dinheirinho sem pila E esse final de semana eu vou fazer um churrasco Estraga alguma coisa Ou queima uma batedeira, acaba o gás Aí o cara tem que pegar e tudo aquilo que o cara tinha planejado não acontece Faz parte Hoje de manhã acordei com má vontade de sair Vou fazer, aproveitar que tá frio, mas vou fazer aquela curtida Vou dar uma volta no centro Agilizar algumas coisas Tem que agilizar, ver algumas coisas Faz horas que não chove E aí o cara vai sair É isso que dá O cara vai virar sapo de tanta chuva que tá rolando aí É assim né, como dizem né O pobre sempre, quando vai fazer alguma coisa, acontece algo errado Já é normal já Valeu galera Um abração aí Um abraço 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 aí